Um homem canadiano de 26 anos de idade foi detido no México por alegadamente ter matado a namorada de 23 num resort em Riviera Maya. Kiara Agnew, de Dawson Creek, cidade de British Columbia, foi, segundo diz a família na página GoFundMe, com o seu namorado no que era suposto ser umas férias de aniversário de sonho, mas que se transformou num pesadelo quando os familiares foram notificados da sua morte na sexta-feira. A mãe de Agnew, Michelle Levesque, publicou mais tarde no Facebook que o corpo da filha iria chegar a Dawson Creek, a cidade da jovem. A SESP de Solidariedade avançou numa declaração em espanhol que a Polícia da Secretaria de Segurança Pública deteve um homem depois de ter sido encontrada uma mulher sem vida, com possíveis marcas de violência, num hotel localizado no bairro de Scalococo. Os procuradores mexicanos confirmaram que a mulher foi encontrada morta na sexta-feira, 3 de março. A Global Affairs Canada confirmou que os funcionários consulares estão a prestar assistência às famílias enquanto estabelecem ligação com as autoridades locais.